Bom, aqui está o tampo de madeira feito de restos, sobras de madeiras de forro de cedrinho eu aproveitei e forrei ela por baixo, fazendo um estilo meia taça acompanhando as listas escuras e claras da lateral e poderia até fazer embaixo também, fazer quase que uma ampulheta mas isso vai ficar para um próximo projeto aqui está o programa, o projeto terminado